Eu quero amor com você, eu quero dormir com você, quero acordar, sentir teu prazer, tô sentindo falta de você. Volta logo, vem depressa, vem me ver, tá batendo forte o coração, já virou doença essa paixão, não consigo mais dormir direito, amor, só fico pensando em você. Tá difícil de viver sem ti, tô sentindo a falta de você aqui, eu quero amor com você, eu quero dormir com você. Quero acordar, sentir teu prazer. Tô sentindo falta de você. Volta logo, vem depressa, vem me ver, tá batendo forte o coração, já virou doença essa paixão. Não consigo mais dormir direito, amor, só fico pensando em você. Tá difícil de viver sem ti, tô sentindo a falta de você aqui, eu quero amor com você, eu quero dormir com você. Quero acordar, sentir teu prazer. Eu quero amor com você, eu quero dormir com você. Quero acordar, sentir teu prazer. Quero acordar, sentir teu prazer. Meu Deus, o que é que eu faço pra tirar ela de mim e sumir de uma vez? Meu Deus, por favor, tira ela pra bem longe de mim e me esqueça de vez Meu Deus, o que é que eu faço pra tirar ela de mim e sumir de uma vez? Meu Deus, por favor, tira ela pra bem longe de mim Você dizia que me amava, eu era o grande amor da sua vida E me abraçava e me beijava, foi logo me trair com um grande amigo meu Você dizia que me amava, eu era o grande amor da sua vida E me abraçava e me beijava, foi logo me trair com um grande amigo meu Sai da minha vida de uma vez Agora quem não quer sou eu Sai da minha vida de uma vez Porque agora eu sou mais eu Sai da minha vida de uma vez Agora quem não quer sou eu Sai da minha vida de uma vez Porque agora eu sou mais eu Meu Deus, o que é que eu faço pra tirar ela de mim e sumir de uma vez Meu Deus, por favor, tira ela pra bem longe de mim e me esqueça de vez Meu Deus, o que é que eu faço pra tirar ela de mim e sumir de uma vez Meu Deus, por favor, tira ela pra bem longe de mim Você dizia que me amava, eu era o grande amor da sua vida E me abraçava e me beijava, foi logo me trair com um grande amigo meu Você dizia que me amava, eu era o grande amor da sua vida E me abraçava e me beijava, foi logo me trair com um grande amigo meu Sai da minha vida de uma vez Agora quem não quer sou eu Sai da minha vida de uma vez Porque agora eu sou mais eu Sai da minha vida de uma vez Agora quem não quer sou eu Sai da minha vida de uma vez Porque agora eu sou mais eu Porque agora eu sou mais eu Agora quem não quer sou eu Fábio, abelha e forró com meia O sum, sum, sum do forró Sai da minha vida de uma vez Sai da minha vida de uma vez Sai, será que você não percebe que eu não te quero mais E eu não te quero mais Tudo acabou em mim Sai da minha vida de uma vez Sai da minha vida de uma vez Sai, será que você não percebe que eu não te quero mais Tudo acabou em mim Ainda me lembro aquele dia que você me disse adeus E eu chorava, te implorava, te pedia pra não ir Ainda me lembro aquele dia que você me disse adeus E eu chorava, te implorava, te pedia pra não ir Você se foi, você se foi e agora quer voltar Eu não te quero mais Você se foi, você se foi e agora quer voltar Eu não te quero mais Saí Da minha vida de uma vez Saí Será que você não percebe que eu não te quero mais? Tudo acabou em mim Saí Da minha vida de uma vez Saí Será que você não percebe que eu não te quero mais? Tudo acabou em mim Ainda me lembro aquele dia que você me disse adeus E eu chorava, te implorava, te pedia pra não ir Ainda me lembro aquele dia que você me disse adeus E eu chorava, te implorava, te pedia pra não ir Você se foi, você se foi e agora quer voltar Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você se foi, você se foi e agora quer voltar Eu não te quero mais Fábio, abelha e forró com meia Vai meu anjo e diz pra ela Eu a amo Vai meu anjo e diz pra ela Que ela é tudo pra mim Sucesso meu anjo Essa aqui é a original Maurício Cavalho nos teclados Quando chega a noite Quando chega a noite Me dá um vazio no peito Quando deita em nossa cama Eu não sinto mais o teu cheiro Quando chega a noite Me dá um vazio no peito Quando deita em nossa cama Eu não sinto mais o teu cheiro Será que um dia ela vai Voltar pra mim E vai dizer que me ama Como eu te amo sim Vai meu anjo e diz pra ela Vai meu anjo e diz pra ela Que ela é tudo pra mim Vai meu anjo e diz pra ela Que eu a amo Vai meu anjo e diz pra ela Quando chega a noite Quando chega a noite Me dá um vazio no peito Quando deita em nossa cama E não sinto mais o teu cheiro Será que um dia ela vai Voltar pra mim E vai dizer que me ama Como eu te amo sim Vai meu anjo e diz pra ela Que eu a amo Vai meu anjo e diz pra ela Que ela é tudo pra mim Vai meu anjo e diz pra ela Eu a amo Vai meu anjo e diz pra ela Que ela é tudo pra mim Eu a amo e diz pra ela Eu a amo e diz pra ela Fábio, abelha e forró com meia Pego no meu quarto e vejo Uma camisola que você esqueceu Pego um dela e sinto o cheiro E lembro de você e eu Ligo o rádio e escuto a canção Falando de amor Então pego meu telefone E vou ligar para o loco do Amigo louco, tome e faça um favor Aqui quem está falando é um cara Apaixonado por quê? A mulher me deixou e agora Eu não sei o que fazer Estou perdido no mundo Sem rumo, sem vontade de viver Amigo louco, tome e sampa Peça para ela me ligar Pelo menos a compra Ah, que eu vou esperar Peça para ela me ligar Ah, que eu vou esperar Obrigado amigo louco, tome e sampa Uma camisola que você esqueceu Pego um dela e sinto o cheiro E lembro de você e eu Ligo o rádio e escuto a canção Falando de amor Então pego meu telefone E vou ligar para o loco do Amigo louco, tome e faça um favor Aqui quem está falando é um cara Apaixonado por quê? A mulher me deixou e agora Eu não sei o que fazer Estou perdido no mundo Sem rumo, sem vontade de viver Amigo louco, tome e sampa Para ela me ligar Pelo menos a compra Ah, que eu vou esperar Peça para ela me ligar Ah, que eu vou esperar Obrigado amigo louco, tome e sampa Para ela me ligar Pelo menos a compra Ah, que eu vou esperar Peça para ela me ligar Ah, que eu vou esperar Obrigado amigo louco, tome e sampa Tô buscando um jeito pra te encontrar É forró coméia e você vai dançar Tô buscando há tempo um alguém pra amar Um alguém capaz de me fazer rebolar Eu danço pra você E você vai fazer a dança me levar É massa, arrevexer Eu quero ver Eu quero ver você rebolar Rebolar, rebolar, rebolar Danço pra você Você vai fazer a dança me levar É massa, arrevexer Eu quero ver você rebolar Rebolar, rebolar, rebolar É Fábio, abelha e forró coméia Maurício Carvalho nos teclados Tô buscando um jeito pra te encontrar É forró coméia e você vai dançar Tô buscando há tempo um alguém pra amar Um alguém capaz de me fazer rebolar Eu danço pra você Você vai fazer a dança me levar É massa, arrevexer Eu quero ver você rebolar Rebolar, rebolar Eu danço pra você Você vai fazer a dança me levar É massa, arrevexer Eu quero ver você rebolar Rebola, rebola, bola Eu danço pra você Você vai fazer a dança me levar É massa, arrevexer Eu quero ver você rebolar Fale o abelha em forró com meia Apaixonando o seu coração Ah, o que será que você quer ir embora Depois que usou, que conquistou, quer jogar fora Não é assim que se desfaz um grande amor É, sonhei pra nós um amor pra vida inteira Corre, me abraça, diz que isso é brincadeira Não acredito que esse fogo se apagou E esse coração que bate forte no meu peito Tá falando algo que esse amor ainda tem jeito Mas se você partir, eu não vou te perdoar Conta até dez, por favor, pensa direito Todo mundo erra, todo homem tem defeito Mas se você partir, o meu defeito foi te amar Põe as cartas na mesa Me fale a verdade que eu quero saber Mas se eu estiver errado, me deixe sofrer Pra pagar todo o mal que eu causei pra você Põe as cartas na mesa Me fale a verdade que eu quero escutar Mas se eu estiver certo, me deixe chorar Se teu amor passou, minha dor vai passar É, sonhei pra nós um amor pra vida inteira Corre, me abraça, diz que isso é brincadeira Não acredito que esse fogo se apagou E esse coração que bate forte no meu peito Tá falando algo que esse amor ainda tem jeito Mas se você partir, eu não vou te perdoar Conta até dez, por favor, pensa direito Todo mundo erra, todo homem tem defeito Mas se você partir, o meu defeito foi te amar Põe as cartas na mesa Me fale a verdade que eu quero saber Mas se eu estiver errado, me deixe sofrer Pra pagar todo o mal que eu causei pra você Põe as cartas na mesa Põe as cartas na mesa Me fale a verdade que eu quero escutar Mas se eu estiver certo, me deixe chorar Se teu amor passou, minha dor vai passar Se teu amor passou, minha dor vai passar Se teu amor passou, minha dor vai passar Fábio Abelha, em forró com meia Maurício Carvalho, nos teclados Apaixonando o seu coração Eu sei, complicado eu fiquei Perdi as minhas aventuras por causa de você Mas sei que é difícil te olhar Minha vida é uma madura por causa de você Eu vacilei, perdi meus sonhos, enfim Perdi você, vou viver sem teu amor Vai embora O que me deixou Vou viver sem teu amor Vai embora Falando de amor Fábio Abelha, em forró com meia Apaixonando o seu coração Maurício Carvalho, nos teclados Eu sei, complicado eu fiquei Perdi as minhas aventuras por causa de você Mas sei que é difícil te olhar Minha vida é uma madura por causa de você Eu vacilei, perdi meus sonhos, enfim Perdi você, vou viver sem teu amor Vai embora O que me deixou Vou viver sem teu amor Vai embora Perdi você, vou viver sem teu amor Vai embora O que me deixou Vou viver sem teu amor Vai embora Vai embora Vai embora Fábio, abelha e forró com meia Tocando no fundo do seu coração Achou que não foi bom pra nós dois Dar esse tempo pra ver o que vinha depois Como foi tão bom os grandes momentos Que eu vivi com você naquele lugar Só umas estrelas brilhavam pra nós dois O vento sombrava seus cabelos no ar Eu e você, você e eu, então deixa rolar Quero te encontrar, quero te abraçar, quero te falar Que meu amor ainda é seu Quero te encontrar, quero te abraçar, quero te falar Que meu amor ainda é seu Seu amor é só meu Achou que não foi bom pra nós dois Dar esse tempo pra ver o que vinha depois Como foi tão bom os grandes momentos Que eu vivi com você naquele lugar Só umas estrelas brilhavam pra nós dois Pra nós dois O vento sombrava seus cabelos no ar Eu e você, você e eu, então deixa rolar Quero te encontrar, quero te abraçar, quero te falar E meu amor ainda é seu Quero te encontrar, quero te abraçar, quero te falar E meu amor ainda é seu Quero te encontrar, quero te abraçar, quero te falar Quero te falar, quero te falar E meu amor ainda é seu Seu amor é só meu Que você me liga e não fala nada Ouço as suas batidas do seu coração As duas assim sozinho e bem na madrugada Sei que é você pela respiração Porque nunca eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso amor Que a gente fez Tô falando sério, não te quero só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Alô, paixão Desliga, vai dormir Oh, não Melhor é vir aqui Maurício Carvalho Maurício Carvalho Fala se me ama Fala se me ama Por que você me liga e não fala nada Ouço as suas batidas do seu coração Nós dois assim sozinho e bem na madrugada Sei que é você pela respiração Que nunca eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso amor Que a gente fez Tô falando sério, não te quero só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Oh, não Foi só o amor na cama Alô, paixão Desliga, vai dormir Oh, não Melhor é vir aqui Alô, paixão Alô, paixão Fala se me ama Alô, paixão Foi só o amor na cama Alô, paixão Desliga, vai dormir Alô, paixão Melhor é vir aqui Fala Então fala 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 Anjo do meu coração Fala Fala Me diz alô, paixão Fala Fala Anjo do meu coração Fala Fala Me diz alô, paixão Alô, paixão Fazendo você se apaixonar Passa o dia Vem a noite Eu estou só Cada dia que passa A saudade aumenta Passa o dia Vem a noite Eu estou só Cada dia que passa A saudade aumenta Te quero amar Como ninguém te amou E te abraçar E falar no seu ouvido Te quero amar Como ninguém te amou E te abraçar E falar no seu ouvido O meu coração Chama por você Minha vontade é te beijar E te dizer O meu coração Chama por você Minha vontade é te beijar E te dizer Eu amo você Passa o dia Vem a noite E eu estou só Cada dia que passa Essa saudade aumenta A saudade aumenta Te quero amar Como ninguém te amou E te abraçar E te abraçar E falar no seu ouvido O meu coração O meu coração Chama por você Chama por você Minha vontade é te beijar E te dizer O meu coração Chama por você Minha vontade é te beijar Minha vontade é te beijar E te dizer O meu coração O meu coração Chama por você Minha vontade é te beijar E te dizer Que eu amo você Eu amo você Fábio Abenha e Forró com Meia Românticas Maurício Carvalho Sentado Quando te pedi Pare Até minha vida Eu te beijar Até minha vida eu te beijar Encontrando a solidão Donando meu coração Eu não tenho pena de você Só quero te dizer Eu estou sofrendo Me maltrata a solidão Eu estou sofrendo Magoem meu coração Eu estou sofrendo Me maltrata a solidão Eu estou sofrendo Magoem meu coração Fábio Abenha e Forró com Meia Malditos 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 Dona do meu coração Eu não tenho pena de você Só quero te dizer Eu estou sofrendo Me maltrata a solidão Eu estou sofrendo Mago em meu coração Eu estou sofrendo Me maltrata a solidão Eu estou sofrendo Mago em meu coração Eu estou sofrendo Me maltrata a solidão Eu estou sofrendo Mago em meu coração Eu estou sofrendo Me maltrata a solidão Eu estou sofrendo, mas doei meu coração Eu estou sofrendo, mas doei meu coração